Salve galera, beleza? Henrique de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom, depois de muito tempo estou de volta. E hoje com um vídeo de manutenção da Kombi, ou tentativa de manutenção. É o seguinte, deixa eu pegar aqui as ferramentas que eu estava usando. Aqui da Kombi, o que eu fiz hoje galera, deixa eu tentar entrar aqui de baixo para mostrar para vocês. É o seguinte, bom, eu arrumei duas barras de direção da Kombi Clipper. Boa, tudo, mas não serve na Kombi Coruja, descobri isso da pior forma. Aí eu tirei as minhas duas barras de direção que estavam na Kombi, vocês podem ver só está o cotoco ali, não tem mais barra de direção. A Kombi não anda mais, só não está lá anda, mas vai ver mais terça. Vou mostrar para vocês ali como estava a situação da minha. Essa aqui é do lado esquerdo do motorista, essa barra de direção é que ajusta, pelo menos ali estava assim. Olha como é que estava, tudo estourado os terminal em direção. Esse aqui estava amarrado com arame, para não ter perigo dele descer, de pular. Desse jeito que vocês sabem que ele desce, ele pula. Ele pula lá. Para soltar isso aqui galera, para quem não tem saca terminal, tem que ser isso aqui ó, marreta. Você bate marreta lá até ele pular. Um saiu fácil, os outros foi difícil. Vai saber faz quantos anos isso aqui está lá. Ó, tudo estourado os terminal em direção. Essa conta estava um perigo galera, eu nem estava mais andando com ela. Eu comecei esta feira em um encontro que teve aqui na cidade, semanal né, que nós temos aqui na nossa cidade. Eu fico com ela assim cara, 30, no máximo 50 por hora. Eu estava muito com medo desse negócio. O negócio assim, não é tão caro né, e é muita segurança cara. Se bobear com isso aqui, ele sai um lado que ele escapa ali, você morre. Porque a direção joga e se perde. Esse aqui está mais ou menos bom. Está menos pior que os outros. Olha esse aqui. Olha esse galera. Esse é o mais pior de todos ó. Não existe mais terminal. Ó. Não tem mais terminal, entendeu? Aí eu arrumei esse aqui da Kombi Clipper. Justinho, não tem uma folga. Ó, durinho. Para mexer na trabalha. Não vai nem para cima nem para baixo. Só que a diferença desse aqui, da Kombi Clipper. É essa, vou mostrar. Esse aqui que eu estou colocando o dedo é da Kombi Coruja. E esse de baixo é da Clipper. Vocês viram aqui ó. A diferença é visível. A rosca da Clipper é mais gorda. Tanto que a porca da Clipper é 19. E a da Corujinha ó. É rosca fina. E a porca é 17. Entendeu? Então não tem como você colocar uma barra direção da Kombi Clipper na Coruja. Infelizmente, né? Porque essa aqui que eu arrumei, cara. Arrumei o par dessa da Clipper. Está perfeito, intacto. Mas infelizmente não deu certo, tá? Então, agora a Coruja está imóvel. Não vai andar. Vai ficar parada aqui. Hoje é domingo, né? Amanhã é segunda-feira. Provavelmente eu vou subir lá na cidade e fazer uma cotação de preços das barras de direção. E trocar isso aí, cara. Para voltar a andar com ela e com segurança, né? Aí eu vou ter um pouquinho mais de segurança andando com a Kombi. Porque do jeito que estava aqui não tinha como. Instalei esse farol de milho amarelão grandão aí. Vocês estão vendo ali? Ficou bem bonito. Vou tentar ligar ele hoje ainda. Vamos ver se eu dou conta, né? Aqui está a gabine da Kombi. Mesma coisa de sempre. Atrás aqui tem umas mambas. Esse aqui eu achei na rua. Tem um pneu velho. Um motor da varia de antigo dentro. Uma cadeira. É isso aí, galera. De resto aqui na Kombi está tudo igual. É... Eu sumo um pouco assim, galera, durante a semana. Que é difícil para mim gravar vídeo. Eu tento gravar o máximo de vídeo aí durante o final de semana. Mas também não dá, né? Então, durante a semana eu fico meio off. Meio sumido aí do canal. Posto um vídeo só a cada... Sei lá quantos dias. Beleza? Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o seu like, seu favorito. Se inscreva-se no meu canal, se você não esquece ainda. E até o próximo vídeo aí, galera. Tamo junto. Falou, foi nessa, fui. Abraço, tchau.